Tá com você já! Eu peço mais uma vez que eu não gosto de ficar repetindo. Cor, tá pra mim? Já tá com você, me prende. Muito bom dia pro senhor. E muito bom dia pra senhora. Eu posso falar uma coisa? Pode falar. Eu fico muito feliz quando vocês acionam a sirene. É isso. Até porque aí eu venho sem medo de errar. Sim. O programa é o Band Bom Dia. A rádio é a Band FM, correto? Correto, tá corretíssimo. Hein? É isso aí mesmo. Hein, você que tá no lugar do Percival, correto? O Percival já saiu da Record, né? O Percival saiu, saiu. Ah, você tá de saca. Não aguentou mais o Bate, né? Acho que ele não aguentou mais o Bate. Eu acho que ele não aguentou o Bate com aquele caderninho dele, aquelas anotações dele. Mas eu posso falar, eu fui eu que criei, né? Eu que... O Bate é criar a minha, né? É verdade. Um abraço pro grande comunicador Bate. Mas eu, se eu também tivesse no lugar do Percival, eu pedia pra sair. Eu não aguento o Bate, não. Eu não aguentaria, não. É, mas faz o que... Eu fico olhando pro Bate, ele tá com o dente tão branquinho, parece que não tem divisão. Parece que é uma coisa só os dentes. Mas é aquela proteção de boxeador, né? É de boxeador. Tudo branco, mas é o Bate. Eu acho que a dupla era Bate e Apanha, porque o Percival apanha. Aí ele saiu, é? Saiu, saiu, saiu. Não sei se vocês saíram com ele, né? Mas não foi dessa pra uma melhora. Não, tá vivo, tá vivo. Tá vivo, né? O Percival, tá vivo. Até porque eu não percebi o Percival chegando. É, pois é. Ele ficava quietinho, né? Porque lá a gente tem nosso grupinho, né? No céu, é verdade. No céu. Nós fizemos o nosso grupinho. É mesmo? É verdade. Tá aí, ó. Tá aí o Gil Gomes. Tá. Né? Tem esses repórteres. Aliás, que galera, hein? Ah, tem uma galera boa lá em cima, né? A gente faz uns encontros tudo, né? Uhum. A gente encontra aí. Lá é o seguinte, é legal porque não existe separação no sentido de... Claro, nós temos o nosso grupo aonde a gente sabe e debate sobre os nossos assuntos pertinentes. Exatamente. Mas lá a gente... Por exemplo, ontem eu... Ontem eu... Sabe com quem eu estava ontem? Com quem? Aí estão sendo. O quê? É verdade. Aliás, amanhã faz 30 anos que ele morreu, né? Tr... Não... É 34, eu acho. Não. 30? 30 anos. Primeiro de maio de 94, né? Vamos passar rápido, né? Que loucura, né? Aí eu estava trocando ideia com ele. Não para, viu? Não para. Sempre correndo. Sempre acelerado. Sempre acelerado. Aí eu até sempre acelerado. Você fala com ele, ah, não posso perder tempo. Tô indo. É... Se eu ficar aqui, é uma volta que eu posso ganhar. Aí eu tô fora. Eu ia falar que eu queria fazer parte desse grupo, mas deixa pra lá. Deixa quieto. Não agora. Bom, deixa pra lá. Mas... Mas a gente tá aqui pra colocar... O papo tá bom e eu peço pra colocar exclusivo porque dá trabalho de fazer. Coloca lá. Aqui, ó. No rodapé aqui. Coloca exclusivo, minha filha. Coloca no meu cantinho aqui, ó. Deixa eu ver na tela se tá colocado. Aí. Põe do outro lado que... Eu tenho... Eu não gosto do esquerdo. Aí. Aí. Isso. Mais pra cá. Não, no meio, não. No outro. No outro. Pera lá, gente. Agora sim. Qual a câmera que tá em mim? Aquela lá? A câmera 2. Você olha pra câmera 2. Aí ele vai dar um zoom em você agora. Zoom. Eu não tenho uma câmera aberta em mim, corpo inteiro? Corta pra 4, então. A 4 é aberta, né? Pera aí. Então, vamos lá. Eu vou começar na 2. Vem, vem aqui. Chama a 2 comigo. Chama a 2. Vem um zoom aqui, ó. Vai. Vem zoom. Tem esse geral ali, ó. Tá. Muito bom dia pro senhor. Muito bom dia pra senhora. Corta pra 4 agora, corpo inteiro. Cortou lá. Ali, ó. Aqui, eu viro pra 4. A partir de agora, nós vamos mergulhar num mundo aonde muita gente não gostaria de estar. O mundo do crime. Eu sempre que fui nesses lugares, eu sempre fui de cabeça erguida, até porque o criminoso respeita quem o respeita e vice-versa. é claro que eu não queria falar que, ah, não, mas você tá respeitando o criminoso. Eu falo na... Por isso que quando o policial aborda o bandido, ele fala, vamos bater um papo de homem pra homem aqui. O papo aqui é reto. É tete a tete. É tete a tete. É de homem pra homem. É isso. Não é de homem pra moleque e não tem nada disso. Papo não faz curva. Não faz curva. A história. Uma história muito tenebrosa. Eu já viajei pelos quatro cantos do mundo atrás do impossível. Atrás da história que ninguém tinha coragem de fazer. Você era um repórter raiz, né? Você corria atrás da informação. Você não esperava ela aparecer na internet. Nunca. Você ia atrás da informação. Até porque... Na época em que eu comecei como repórter, que eu despontei e fiz sucesso... Não tinha esse negócio de internet, não. Não tinha. Não tinha. Um caso. Interior de São Paulo. A data eu falo pra você. 1993. Uma memória muito boa também, hein? Eu tenho uma memória muito boa, né? Que loucura. 93. 1993. O caso de um cidadão perigoso. Um cidadão. Aonde que ele colocava... Sabe a... Não tem a história do... Botou o dedo, virou ouro. Sim, sim. Você pega... É a história do Midas, né? Midas. Onde ele colocava a mão, virava ouro. Ele era o contrário. Onde colocava a mão, dava merda. É o Midas Invertido. Apelido dele. Midas Invertido. Falou tudo. Apelido dele, dedo podre. O dedo podre. Onde ele botava o dedo, dava merda. Dedo podre. Ele tinha um caso... É só pra vocês terem uma ideia de como era perigoso. Ele teve um caso. Inclusive falam, falam, que um dos filhos dele, que hoje é um dos maiores criminosos do mundo, é filho dele com esta mulher. Dedo podre. Teve um caso, sabe com quem? Com quem que ele teve um caso? Silvinha Chavasca. O quê? Cara, há quanto tempo. Há quanto tempo eu não ouvia falar dessa bandida. Silvinha Chavasca. Uma das mais perigosas bandidas. Silvinha Chavasca. Ela encontra dedo podre num forró. Eles foram num forró e dedo podre. Ele conhece... Sabe aquela coisa? Aí, aí, quer beber alguma coisa comigo? Silvinha Chavasca. Já tava de olho em dedo podre. Pedro Campos. Grande repórter. Passa sempre essa hora, né? Silvinha Chavasca e dedo podre, eles tiveram um caso. Naquele forró, quando eles se encontraram, ele paga uma cerveja pra ela e depois ela paga duas pra ele. Ele paga mais uma, ela paga mais uma. E ficaram a noite inteira um pagando pro outro. E nesse momento, os dois já estavam bêbados. Ali, atrás do forró, eles chamavam de quartinho do abate. Já tinha... Já tinha um ambiente preparado e batizado. Quartinho do abate. Como o quartinho do abate ali no forró. Quartinho do abate. Dedo podre. O que que ele faz? Ele pega a Chavasca e leva pro quartinho do abate. Ele vai pra lá e ali os dois começam o primeiro encontro romântico. Dois bandidos, hein? Ele, que ali, ali por isso que o dedo podre, ele pega esse apelido. Porque ele põe o dedo na Chavasca. Na Silvinha Chavasca. Pra quem começou a ouvir agora, dedo podre é um bandido e Silvinha Chavasca é uma perigosa bandida. Essa aí, a gente contou algumas histórias sobre a carreira dela. Uma carreira na bandidagem. Essa é profícia mesmo. É, essa é. Os dois que estão ali no ato, bem na hora do ato mesmo. Os dois nus. Dentro do quartinho do abate. E lá tinha um segredo. No quartinho do abate, tinha o quê? Na maçaneta, pendurava-se uma toalha de rosto. Quando a toalha de rosto tava pendurada, é que tinha gente lá dentro. Pendurou a toalha, tá rolando alguma coisinha lá dentro. Ninguém entrava. Tá, tá. E tinha regras. Saiu, troca o lençol. Porque a pessoa que... A própria pessoa... E o lençol... Você já foi fazer consulta à médica? Que forró é esse, velho? Você já foi... Já fui, já fui. O lençol desse lugar, o que que é? Você já foi fazer consulta à médica, que eles têm um rolo de papel e vai puxando? É assim mesmo. Era muito prático. Puxava aquele papel, tipo rolo, que quando você vai fazer exame... Pra não usar lençol? Sim, sim. Você terminou, você puxou o rolo, rasgou, embolou, jogou no lixo aquele que você usou. Só que eles não esperavam. Uma batida policial no forró. A polícia que chega a mão pra cabeça... Qual é a câmera que tá em mim? A câmera 3, câmera 3. Câmera 3. Câmera 3 é meu corpo, né? É, é. Aqui, ok. Como é que é o nome da pessoa que tá no GC? Quem tá aí hoje, produção? Por favor. É a Pathy? É a Pathy que tá hoje. Por favor, Pathy. Eu não quero perder a cabeça. Coloca exclusivo, que dá trabalho de fazer, minha filha. Obrigado. Coloca aí. A batida policial. Os dois ali, eles percebem que a polícia tá vindo. O que que acontece? Silvinha Chavasca entra embaixo da mesa. O dedo podre, o que que ele faz? Ele deita naquela maca, que ali não era uma câmera, era uma maca. Sim, sim. Eles transavam em cima de uma maca. Meu... Você vê o nível do lugar. Ele deita e faz que tá passando mal. A polícia que invade. Dedo podre e Silvinha Chavasca são pegos no flagrante. Meu amigo... Os dois nus. Uma cena terrível. Eu imagino. Até porque Silvinha Chavasca, ela tinha um apelido que ninguém entendia o porquê. Mas quando a polícia vê ela apelada, entendeu. Chamavam ela... De monga. A mulher macaca. Era um outro apelido que ela tinha. Ela não se depilava. O quê? Ela tinha uma particularidade que todas as mulheres ficavam enciumadas. Sabe o que ela fazia? O quê? Ela tinha tanto cabelo. Sei, sei. Que quando a polícia pegou, você não vai acreditar, tinha a Bob. Lembra aqueles Bob que a mulher alada fazia um penteado e pinha a Bob? Sei, sei. Ela tinha... Bob lá. Tinha a Bob lá. Ela era diferenciada. Que loucura. Os dois foram presos. Mas antes de irem presos, eles já tinham feito, naquela noite, quatro vítimas. Só numa noite? Dentro do forró e não tinham percebido. Cara, que loucura é essa? Eles conseguiam a famosa mão leve. Eles batiam a carteira das pessoas sem a pessoa perceber. Tiravam relógio, tiravam... Aí as pessoas começaram... Ai, não, meu Deus. Me roubaram. Me roubaram. Eram os dois. Que... Que nojeira, né? Eu não sei se vai ter hoje o testemunho. Cara, se ele foi uma vítima, eu acho que a gente tem que abrir espaço pra ele, né? Pontua aí que eu vou pegar o... Pra você que ligou a rádio agora, estamos com a Marcela Me Prende, apontando o dedo, que não é podre, nas mazelas da sociedade. Hoje apresentando uma dupla de bandidos, tal qual Bonnie e Clyde. Dedo podre e Silvinha Chavasca. Faziam vítimas no forró. E a gente vai trazer aqui uma dessas vítimas. A gente vai manter a identidade dessa vítima em absoluto sigilo. Pra proteger a identidade, pra proteger... A vida dessa pessoa. Eu não falei pra vocês, enquanto o testemunho chega, que a polícia, ao bater geral na Silvinha Chavasca, não encontrou nada. Mentira. Nada, nenhuma. Nada, nada, nada. Então não houve flagrante? Mas aí que tá. Eles chamaram uma policial feminina. Pra fazer a geral. E aí foi que onde... Aí encontraram tudo, a polícia feminina deu uma geral. Encontraram lá embaixo dos bob, enrolado no cabelo. Tinha duas carteiras. Um maço de cigarro. Um isqueiro. Um pente. Dois absorventes. Uma serra. Um celular. Dois carregadores. Um iPad. Uma serra elétrica. Um martelo. Tudo isso lá. Lá dentro. Lá dentro. Que loucura. Ah, e acharam o piolho também. É um porta-luvas. Vamos lá. O testemunho chegou. O testemunho tá pronto aqui. Rapidamente vamos pegar... Vamos pegar rapidamente aqui o... Rapidamente. A história dele. A gente quer ouvir o que aconteceu. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Peraí. Oi, gente. Só tô passando aqui pra mandar um beijo, tá? Tá bom. Um beijo. Um beijo pra você. Tô menstruada. A formiguinha Lili também é menstruada. Oi, oi, oi. Vamos lá. Vamos lá. Tô ajustando tudo aqui pra manter a identidade dele em absoluto sigilo, né? Bom dia. Muito bom dia, testemunha. Bom dia. Hoje você está na Band FM. Em primeiro lugar, eu sinto muito pelo que você passou na época desses dois bandidos. É, eu não gosto de verdade nem de relembrar dessas coisas. A minha voz tá mudada, eu não quero ser reconhecido. É, afasta só um pouquinho, vamos ver. Só um pouquinho. Afasta só um pouquinho. É, é importante a proteção da vítima, né? Aqui, tá melhor? Eu... Ok, aqui. Tá rachando? O que que foi? Não é isso? Tá bom, acho que tá faltando o eco, né? Ou não? Acho que não tem, né? Pode-se colocar o eco aqui, né? Peraí, vamos ver. Vamos ver como é que fica, porque eu acho que... É, não. Aí vira o... Vira o locutor de rodeio, né? O que você acha? Agora tá bom. Agora tá ótimo. Testemunha, muito bom dia. Oi. Isso aqui é o pior, isso aqui é o demônio. Eu sei o que você fez no verão passado. É... Vamos lá. Vamos, meu filho, o quadro tá ficando muito longo. Vamos. É um, é um, é um... Agora sim. É um relato muito rápido que a gente quer aqui. É... Bom dia. Eu quero saber o que você fazia, além de dançar, evidentemente, nesse forró nesta noite. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. Eu, depois que eu vim a primeira vez participar aqui da Band FM, minhas redes sociais cresceram. Não é pra crescer, Lino. Quem falou teu nome aqui? Não é pra falar, cara. Inclusive, eu quero agradecer. É eu entrar no ar, ó... Começa ali, pipocar o meu Instagram. Não é pra pipocar. Deixa eu pagar um abraço pro Wilson, que tá ouvindo a gente. Obrigado pra... Você falou pras pessoas se atacar. Não é pra falar, cara. Bom. É segredo. Mas me conta, o que aconteceu? Só você quer ser famoso? Não. Eu sempre sufi com isso. A oportunidade que vocês me deram, porque toda vez que eu vou em algum lugar, o pessoal não fala o meu nome. Eu sempre sofri com isso. Mas não é pra... Eu sou quase um lombarde. Ninguém conhece meu rosto. Mas não é pra falar, cara. É um trauma que eu tenho. Eu passei pelo psicólogo, sabia? Ó, gente, eu vou embora. Você quer continuar falando com ele? Fica aí. Eu quero rapidamente aqui. Vamos lá. Desculpa. Como foi a ação da dupla de bandidos Dedo Podre e Silvinha Chavasca com você? Eu tava no forró, tranquilo, com alguns amigos. A gente ia sair do trabalho, né? E aí eu vi aquele homem, esquisito, por sinal, e uma mulher do lado dele. Os dois dançando no forró e até ali tudo tranquilo. Mas foi um momento que ela parou de dançar com ele e eu percebi que ele foi no banheiro. E ela se aproximou de mim oferecendo uma cerveja. Eu falei, pô, mas você tá acompanhando, né? É. Eu não posso. Ela falou, não, mas a gente tem um, como é que eu posso dizer, um relacionamento aberto. Né? Tipo a Graciana e o Belo. E aí, eu falei, não, mas eu prefiro evitar esse tipo de coisa, né? Até porque eu tava sem preservativo, né? Você é muito consciente, hein? Parabéns. Parabéns, cara. É, não, mas eu já sei como eu tô ganhando pelo também, né? Pera aí, meu filho. Aí, depois de algumas doenças reméreas, eu parei com isso, né? Eu tinha vindo com quase, eu perdi o pepino, né? Foi um mês tomando penicilina, aquela desetacil. E aí, ela me abordou e eu nem percebi. Foi num abraço que ali ela já tinha levado minha carteira. E eu tava com, na época, acho que era, eu nem lembro qual era a moeda na época. E aí, ela levou, eu tava com o meu pagamento, né? Foi bem triste. Ela primeiro me deixou excitado. Ela usa uma técnica, né? Ah, é? É, ela começa a falar coisas obscenas. Sim. E não tem como, a gente é homem, né? Sim. E aí, eu tava, eu, inclusive, eu sempre fui no Forró Sem Cueca. E aí, eu tava sensível ali ao, 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 ao contato com a calçadinha. O Dura que se falou, né? Tá bom, um abraço, testemunha. Gente, valeu. Um abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus, tchau. Corta pra mim, tchau. Valeu, tchau. Eu não Forró Sem Cueca. Tchau. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, vai tomar, batenho, velho. Ai, sensacional. Ai, ai.